Copio que? Seja muito bem-vindo ao canal da Você Ligado, meu nome é Roberta Santos, sou sócia fundadora e copywriter da Você Ligado e eu escrevo esses textos persuasivos que você vê na internet, que você provavelmente se já comprou algum produto ou adquiriu algum serviço pela internet você deve ter clicado em algum anúncio, em algum e-mail que era muito persuasivo e que te gerou um desejo de compra pois é, o profissional que escreve esses textos é o copywriter, mas ele não serve apenas para vender produtos e serviços na internet ele serve para vender ideias, então o copywriting surgiu há alguns anos, já é centenário e americanos costumavam usar até mesmo em cartas enviadas para a casa das pessoas foi aí que surgiu essa ideia de copywriting, mas você pode aplicar os fundamentos, os conceitos, as técnicas para vender as suas ideias para conseguir o emprego dos sonhos, para conseguir sair com o crush, com a crush, sei lá e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje vou revelar três técnicas infalíveis para você conseguir o emprego dos sonhos é claro que você precisa também das suas competências técnicas aí no seu currículo, mas mais do que isso a pessoa que domina essas três técnicas de copy, ela consegue muita coisa na vida dela então presta muita atenção que eu vou falar como é que você aplica essas coisas na prática já deixa o dedinho no like que esse vídeo vai ter conteúdo muito valioso se engana quem pensa que copywriter apenas escreve eu nunca na minha vida fiquei oito horas seguidas escrevendo sem parar não, 80% do trabalho do copywriter é pesquisa e você ao se apresentar para uma empresa, ao ir para uma entrevista de emprego é fundamental que você tenha pesquisado antes sobre essa empresa o que ela faz, por que você se interessou na vaga como é que você consegue agregar nessa empresa qual é a missão, quais são os valores dessa empresa qual é o grande objetivo dela, por que você escolheu essa empresa então o copywriter ele pesquisa sobre o público-alvo para ele saber exatamente o que dói naquelas pessoas qual é o problema que elas enfrentam como é que eu consigo solucionar como é que eu apresento para ela através de uma ideia a solução desse problema e é exatamente o que você precisa fazer entender qual é o core desse negócio o grande objetivo deles e mostrar como é que você consegue agregar entenda quais são os gargalos daquela empresa você pode estar pensando aí em ganhar o seu salário está focado em conseguir um emprego mas a empresa quer resolver um problema você entrar nesse cargo é para resolver um problema se existe esse cargo, eles querem você para resolver um problema então mostre que você sabe e que você está empenhado em resolver esse problema a segunda técnica ela vai precisar da primeira que é Rapport Rapport é você gerar conexão com a outra pessoa então existem diversas formas de fazer isso se você já pesquisou você já sabe qual é o calo desse entrevistador e você vai poder também aplicar algumas outras técnicas que vão além de copia escrita que é você entender os gestos do entrevistador então eu não estou falando para você copiar o seu entrevistador mas se ele estiver mais relaxado se apresente mais relaxado se ele estiver numa postura ereta um pouco mais formal se apresente dessa forma você vai conseguir gerar muita conexão com essa pessoa porque ela é um ser humano assim como você ela se conecta com pessoas então quando você entende qual é a postura dessa pessoa você consegue agradá-la então se é uma pessoa um pouco mais séria vale apenas o necessário se é uma pessoa que fala muito engaje fale com ela pergunte mostre interesse também nessa pessoa se você já sabe quais são os temas de interesse dessa pessoa que vai te contratar tente abordar esses temas então se você vai trabalhar por exemplo eu me formei em processos químicos mas sou copywriter se eu fosse entrar numa empresa que fala sobre meio ambiente eu ia pesquisar sobre o impacto que isso causa na população e pesquisar sobre os lucros da empresa e querer entender mais quais são os setores daquela empresa pra aí sim conseguir falar exatamente sobre o que a pessoa quer ouvir e por fim a oferta sim você não consegue se livrar das vendas em momento nenhum na sua vida porque você vai vender suas horas você vai vender o seu conhecimento você vai vender sua disposição suas ideias então você precisa se vender nesse momento o que é fundamental é você entender que esse trabalho não existe pra te beneficiar pra te pagar um bom salário pra você ter qualidade de vida ele existe pra resolver um problema da empresa então não seja aquela pessoa sanguessuga que vem falando que precisa muito do emprego e quer muito ajudar sua família e isso não importa o seu objetivo naquela empresa não é sustentar a sua família por mais que esse seja o seu objetivo egoísta mas qual é o seu objetivo naquela empresa como você pode agregar eu vejo muito, muito, muito pedido no perfil arroba roberto svl no instagram já segue lá no inbox de emprego e as pessoas elas me mandam mensagem falando do porquê eu deveria dar o emprego pra ajudá-las o que não faz o menor sentido o negócio existe para trazer soluções e gerar lucro pra sustentar a empresa sustentar as pessoas que trabalham nela e também fazer com que o negócio sobreviva pra que ele siga resolvendo os problemas da sociedade então não tem nada a ver com você tem a ver com o outro então como você pode agregar como você pode contribuir com aquele trabalho então lembre-se no copywriting o que importa é o receptor no caso receptor porque eu posso escrever um roteiro e apresentar em vídeo no caso de um anúncio no caso de um vídeo de vendas então é tudo sobre o entrevistador e aquela empresa nada sobre você então se você vai apresentar uma qualidade essa qualidade ela deve beneficiar a empresa se você vai falar dos seus maiores valores esses valores devem estar alinhados com a empresa então se você entender que não é sobre você sobre o seu salário sobre a qualidade de vida que você vai ter sobre todos os benefícios que a empresa vai te dar é sobre resolver o problema daquela pessoa e daquela empresa então parece muito simples e óbvio mas na hora de aplicar eu vejo bastante gente se embananando e falando mais sobre si e deixando o ego na frente então se você quer conhecer mais sobre a copywriting e saber como isso pode beneficiar a sua vida maratona esse canal que ele é exatamente sobre isso se você gostou deixa o dedinho no like se ficou com alguma dúvida manda nos comentários e então deixa de se inscrever se você quer ficar sempre por dentro das novidades do marketing digital te vejo então no próximo vídeo tchau 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 tchau